A flatted fifth is a lot heavier than like a... You know what I mean? Dos Black Flag aos Melvins, passando pelos Comets on Fire, Queens of the Stone Age, ou Sun-O, a música e os músicos do meio underground do art-rock americano entre 1970 e 2007. Se alguém realmente tem algo a dizer, e não digo verbalmente necessariamente, mas emocionalmente, isso sai do músico e te toca. E aí